Capítulo 61 Um projeto Jantei triste. Não era a falta do relógio que me pungia. Era a imagem do autor do furto e as reminiscências de criança e outra vez a comparação e a conclusão. Desde a sopa começou a abrir em mim a flor amarela e mórbida do capítulo 25 e então jantei depressa para correr à casa de Virgília. Virgília era o presente. Eu queria refugiar-me nele para escapar as opressões do passado porque o encontro do Kinkas Borba tornara-me aos olhos do passado não qual fora deveras, mas um passado roto, abjeto, mendigo e gatuno. Saí de casa, mas era cedo. Iria achá-los à mesa. Outra vez pensei no Kinkas Borba e tive então o desejo de tornar ao passeio público a ver o que se achava. A ideia de o renegar surgiu-me com uma forte necessidade. Fui, mas já não o achei. Indaguei do guarda. Disse-me que efetivamente esse sujeito ia por ali às vezes. A que horas? Não tem hora certa. Não era impossível encontrá-lo noutra ocasião. Prometi a mim mesmo lá voltar. A necessidade de o renegar, de o trazer ao trabalho e ao respeito de sua pessoa enchia-me o coração. Eu começava a sentir um bem-estar, uma elevação, uma admiração de mim próprio. Nisto caí a noite. Fui ter com Virgília.